Oi gente, esse vídeo é de Papo com a Ká, para falar um pouquinho sobre a academia, o meu treino. Na verdade eu reservei o de Papo com a Ká para falar, porque às vezes eu vejo que as pessoas às vezes quando começam a academia tem uma tendência em falar em excesso sobre a academia. Eu acho que é empolgação, enfim, tem uma tendência a se repetir demais nesse assunto. Então eu já separei uma parte do meu canal, que é o de Papo com a Ká, para falar sobre a academia. Não vou mais colocar nos outros, ou no de beleza, que é de sexta-feira, sobre isso. Porque eu acho que pode ser, para quem não curte, pode ser um assunto meio chato, de ter que ficar vendo, ou olhar, ou enfim. Já para quem curte, as pessoas gostam de ver, e como é normal as pessoas se empolgarem quando faz a academia. Então é bacana, mas é bacana também reservar esse espacinho, para que não atrapalhe quem não gosta. Então tá, então nesse de Papo com a Ká, como vocês já viram, vou falar sobre a academia. Um pouco sobre o meu treino, e como eu estou fazendo, como eu estou, o que eu estou colocando. Gente, assim, deixa eu só deixar já claro no começo do vídeo. Eu não sou formada em educação física, não sou formada em nutrição, não sou... Realmente, o meu marido sabe muito sobre isso, muito. Ele, ele... Tampou que ele é formado nisso, mas ele lê muito sobre isso, sobre treino, sobre... Todo mundo fala para ele que ele devia ser personal trainer, mas não sei se personal trainer é uma profissão muito bacana, assim. Porque, né, não é todo mundo que pode pagar, né, é um personal trainer o tempo todo. E... E, enfim. Então não acho que seja uma profissão... Deve ser legal, né, deve ser gostoso para quem gosta. Mas deve ser um pouco injusta, né, pelo que a pessoa tem que saber e acabar o retorno que ela tem. Não deve ser muito, né, do tamanho do que ela tem que estudar, né. Mas, enfim. Como ele sabe muito, muita coisa eu sei dele, que ele me explica. E eu comecei também a me interessar depois que eu comecei a fazer academia. Então eu comecei a ler bastante sobre isso. Então tudo que eu vou falar sobre isso é sobre... Primeiro de tudo... Desculpa, desculpa a moto, gente. Primeiro de tudo é sobre o meu treino. O meu corpo. O meu corpo, ele não é um corpo normal, diferente de todo mundo. Ele é diferente de todo mundo, assim como todos os corpos, né. Mas eu tenho uma tendência... É isso, na verdade, que eu ia explicar agora no começo. Eu tenho uma tendência... O meu corpo tem tendência a emagrecer. Ele é diferente dos outros. Ele não tem uma tendência a engordar. Ele tem tendência a emagrecer. O meu metabolismo é um metabolismo rápido. Então o metabolismo rápido acaba queimando qualquer excesso que é colocado. Então eu realmente tenho uma tendência grande a emagrecer. Então eu não posso fazer exercícios, por exemplo, aeróbicos, demasiados. Eu não posso. Eu queria muito fazer Mai Tai com o meu marido. Toda a minha família tá fazendo Mai Tai. Meu marido tá fazendo Mai Tai. Meus filhos tão fazendo Mai Tai. Eu sou doida pra fazer Mai Tai. Ou uma luta, assim, bacana. Mas eu não posso porque eu tenho muito medo de emagrecer. Porque realmente na luta, no treino do Mai Tai, gasta muita energia. E assim, quem quer emagrecer, gente, é sério. Treino de Mai Tai é muito bacana e eu super recomendo. E gasta muito, assim, muito. Você pega aí um bom professor. Nossa, eu vejo que meu marido e meus filhos, assim, chegam acabados em casa. E criança, criança tudo bem. Criança pode um treino, né, óbvio, normal, infantil. Eles também não têm tendência de engordar, mas tampouco, né. Eles queimam, no caso, a energia que toda criança tem, né. E já o meu marido queima gordura mesmo. E, enfim, ele gosta bastante. E eu já não posso fazer isso. Gente, desculpa que a luz tá meio bizarra. Às vezes eu fico muito escura, às vezes eu fico muito clara. Mas, enfim, vamos que vamos. Então, deixando isso claro, que o meu corpo é assim, ele tem a tendência a emagrecer, não a engordar. Então, deixando isso claro, eu vou falar um pouquinho sobre o meu treino. Eu treino musculação, basicamente. Eu comecei a adicionar... Primeiro eu vou falar como eu fazia. Eu tomava um suplemento. Antes eu tomava carboidrato. Justamente por óbvio, né. Eu comecei a academia, eu não queria emagrecer. Quando você tem uma tendência já a ser magra e a emagrecer, a preocupação quando a gente começa a academia é justamente essa. De emagrecer. Nossa, eu vou virar um palito. Então, realmente, eu tive essa preocupação. Por isso que eu fazia uma suplementação de calorias, né. Carboidrato. Então, eu comprei aí na casa de suplementos, né. De academia. De, enfim... Casa de academia. Dessas lojas, né. De atléticas, né. Essas lojas que vendem coisas de academia. Eu comprei o suplemento, então, calórico. Pra aumentar a quantidade de caloria. Então, assim. Eu comia normalmente, né. Normal que eu como. E eu tomava mais o suplemento pra aumentar a entrada de caloria no meu corpo. Pra eu poder, daí, ter o que queimar na academia. Porque se eu não colocasse esse excesso, eu acabaria queimando o que eu ingero normalmente. E acabaria emagrecendo. E eu tinha já essa tendência. Tenho essa tendência. Então, eu não queria isso. Então, eu comecei... Quando eu comecei os primeiros dois meses de academia. Eu tomava esse complemento. Suplemento que se fala, né. Suplemento. De calorias. E era só caloria. E era um valor bem alto. Eu não vou agora falar o valor. Porque eu não quero estimular ninguém a comprar o mesmo valor que eu comprava. Eu prefiro, no caso, que vocês, daí, conversem com alguém que saiba mais sobre isso e tal. Porque eu não sei realmente a tendência de cada um. Uma minha tendência era de emagrecer muito, gente. Eu emagrecia... Tipo assim, pra vocês terem uma ideia. Eu sentia que se eu não almoçasse num dia, eu já tava emagrecendo dois quilos. Entendeu? Tipo, se eu comesse mal num dia, eu já via que no outro dia eu tava mais magra. Então, assim, a tendência de emagrecer minha era bem grande. E isso me fazia ruim. Às vezes as pessoas... Ai, que bom. Na verdade, não é tão bom. Porque te faz um pouco prisioneira também. Você precisa comer. Senão, no outro dia, você tá esquelética. Entendeu? Então, era mais ou menos assim. Então, eu tive que optar por um suplemento de uma caloria bastante, né? Alta. Então, cada copo que eu tomava era um valor alto de caloria. Justamente pra que eu começasse a academia e eu não emagrecesse. Tendo isso em vista, quando eu comecei a fazer isso, tal. Uma malhava, tal. E era bacana viajar crescendo. Via... Ótimo, né? Crescendo os músculos, ficando mais fortinho. Bumbum mais durinho, tal, tal, tal. Porém, o que aconteceu? Eu vi que a barriguinha ficou um pouquinho maior do que o normal. Isso é óbvio. Porque uma vez que você ingere calorias, o corpo não faz distinção, né, gente? O corpo engorda. Bom, já que é pra engordar, ele engorda tudo. Entendeu? Ele não faz uma distinção, não. Vou engordar só a bundinha, que é onde ela tá trabalhando o músculo. Vou engordar só o braço, que é onde ela tá trabalhando. Não, ele vai lá e engorda tudo, e principalmente gordura localizada, né, gente? Barriguinha é a primeira que vai. Então, eu senti que a barriguinha deu uma, né, uma pump-up ali, pouquinho. Aí, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, como é que eu faço? Então, daí foi quando... Isso, na verdade, vocês vão fazendo conforme o decorrer. Não tem como você estipular um negócio e ficar naquele o resto da vida. Não tem como. Você vai fazendo e vai vendo o resultado do corpo e vai modificando conforme você vai vendo o resultado do seu corpo. Então, por isso, eu não tinha como evitar. Não, não vou fazer isso pra não ter barriga. Mas, se bem que daí, se eu não fizesse isso pra não ter barriga, eu iria emagrecer. E eu não queria emagrecer, entendeu? Porque eu já tava me sentindo magra, eu não queria emagrecer. Então, não tinha realmente uma outra alternativa. Então, eu fiz isso, porém, vi esse crescimento um pouquinho a mais da barriga. Aí, o que aconteceu? Foi adicionado no meu... Eu tinha só musculação, fazia só musculação. Só era de músculo, né? De peso e tal. Aí, foi adicionado, logo depois que eu vi isso, eu adicionei alguns abdominais. E adicionei... Na verdade, abdominal eu fazia, mas eu adicionei mais outros tipos, né? Porque tem vários tipos de abdominais que você pode fazer, infra, supra, não sei o que. Eu adicionei vários. E também adicionei uma corrida no final. Todo final do treino agora eu corro 10 minutos, sendo que eu revezo de 2 em 2. 2 minutos. 2 minutos eu caminho, 2 minutos eu corro. E a corrida, realmente, é pra perder a barriguinha mesmo. E daí, o que eu faço? Eu uso um gelzinho termogênico, que eu até coloquei num vídeo. Tem um vídeo aqui do De Papo com a Ká, que é as 5 coisas que você mais gosta no momento. Uma coisa assim. E eu comento sobre esse gelzinho. Esse termo é muito bom, ajuda você. Então, eu passo, antes de ir pra academia, eu passo esse gelzinho na barriga, que é onde eu queria a gordura menos, né, localizada. E fazia minha sessão normal de musculação e no final faço essa corridinha. Então, essa corridinha eu faço 2 minutos caminhando, 2 minutos correndo. 2 minutos caminhando, 2 minutos correndo. Até dar 10 minutos. E tirei o suplemento só calórico. E o que eu coloquei agora? Ah, Karine, mas você vai emagrecer. Não, não vou emagrecer. Sabe por quê? Porque agora eu adicionei o suplemento agora de proteína também. Então, diminui um pouco na caloria, porque antes era uma bomba calórica, né, justamente pra eu não emagrecer. E tava ótimo isso, tá ótimo. Mas agora eu diminui a caloria e coloquei proteína junto. Então, agora eu tomo proteína. Quando você coloca proteína, o ideal é você, se você for consumir proteína, o ideal é você consumir logo depois do treino. Então, depois que você vai pra academia, uma bomba de proteína é ótimo, porque é quando o músculo tá pedindo coisa pra fazer o músculo, pra que ele forme o músculo. Então, nessa hora você, pum, injeta proteína nele. E isso é muito bacana. Então, isso faz com que, né, você fique com mais músculo, mais durinho, né. E é isso que a gente quer. Lógico que eu não quero ficar Arnold Schwarzenegger, mas eu quero ficar durinho, né. Óbvio, eu tô fazendo isso pra ficar durinho, né, pra não ficar nada flácido. Enfim, então, uma vez que já a caloria eu tomava durante o dia. Por exemplo, às três da tarde eu tomava o copão da caloria. Hoje eu já não tomo mais, eu já faço o meu lanche normal, meu, né, minha comida normal, né, café, almoço, lanche, janta. Janta, eu, eu, janta ou não janta? Eu como um snackzinho antes de ir pra academia, porque eu faço academia de noite. Então, eu como alguma coisa, nunca ir pra academia com fome, gente. Não vai dar certo. Assim, fome na academia só vai atrapalhar e acaba daí o corpo consumindo massa boa. Aí, tipo, o lugar onde é pra ser músculo, ele consome aquilo. Não é bacana. Então, nunca vai pra academia com fome, mas também não come uma coxinha frita ou, sei lá, né, come coisa normal, né, de preferência a proteína, né. Esse é bacana, ovo cozido, frango, enfim, coisa desse tipo, né. Proteína é bacana você comer antes. E depois, óbvio, depois daí que eu venho da academia, que eu vou de noite, então depois que eu volto, eu tomo o meu suplemento, que tem calorias e proteína. Agora eu comprei o suplemento com os dois, diminui o valor da caloria e tem proteína também. Então, tem os dois. Tomo esse logo depois da academia, aí demora aí uma hora, uma hora e meia, daí eu jato. E é assim que tá sendo o meu treino. Eu falei um pouquinho, gente, do que é, do que eu tô fazendo, de como tá. E tá dando muito certo, já a barriguinha já deu uma enxugada. Então, assim, realmente você tem que ir vendo e ir modificando, gente. Não tem como você estipular um treino e você ficar com ele pro resto da vida. Você vai vendo como o teu corpo tá respondendo, você vai modificando. Só contra a mente, o dor do ar, completamente contra, esse vídeo tá ficando enorme, de mim desculpa, mas talvez eu faça outro vídeo de academia também. Só completamente contra dietas e dietas e dietas. Eu acho que a substituição é a chave, não é a dieta. É óbvio que você não vai sentar e se empanturrar de coisa. Mas, substituição, substitui o arroz normal pelo arroz integral. Substitui o refrigerante pelo suco natural, gente. Não adianta suco de caixinha, néctar, essas coisas. Você vai lá ver sódio, vai lá ver a quantidade de açúcar. É igual o refrigerante, só não tem gás. Então, gente, pega lá uma fruta, taca no liquidificador, gengibre. Nossa, gengibre, gente, essas dicas que eu tô dando, é pra quem precisa emagrecer, às vezes, e começa a se empanturrar de alface e tomate. Não é bacana, gente. É uma mudança de hábito alimentar. Então, assim, gengibre faz muito bem pra quem quer emagrecer. Taca lá, faz aí toda noite suco de abacaxi com gengibre, igual meu marido tá fazendo. Ajuda a queimar, gengibre é eterno também, ajuda a queimar as calorias. Gente, não vivam, é sério, de alface e tomate. Não é bom, não é legal, não precisa. Substitui por coisas saudáveis. Vou fazer um vídeo aqui sobre o Junk Day. Só que nesse dia eu vou... Eu quero explicar direitinho. Todas as pessoas, todo mundo que faz academia, que faz uma... né, que tem corpo bacana, que trabalha com corpo, se vocês forem ver no Instagram, sigam o The Rock no Instagram, vocês vão ver. O próprio The Rock fala, e pessoas realmente entendidas no assunto, fala que precisa um Junk Day. O que é um Junk Day? Ah, eu acordo comendo Big Mac, durmo comendo Big Mac. Não, gente. Também não vamos exagerar. O Junk Day é um dia da semana que você estipula, geralmente é sábado ou domingo, né, que você estipula pra pegar leve. Esse dia você pode tomar um refrigerantezinho, você pode comer uma coxinha com catupiry, você pode... Gente, não vá acordar comendo coxinha com catupiry, comer oito coxinhas com catupiry, né, durante o dia. É óbvio, não é isso que eu tô falando. Mas é o dia que você pega leve. É... Que você come um sanduíche, se é afim do Big Mac, mas também não pega, né, o extra, 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 large, mas come aí uma coisinha ou outra, tal. É... O corpo precisa de um Junk Day, gente. E eu vou fazer um vídeo só sobre Junk Day, só que nesse dia eu vou... Quero ver se eu faço num sábado ou num domingo, que o meu marido tá aqui, que eu possa daí... É... Fazer com que ele explique pra vocês o que é um Junk Day e por que precisa, e por que o corpo precisa, por que o corpo precisa de um Junk Day. É... Tem a ver com metabolismo, tem a ver com várias coisas, e ele vai explicar direitinho pra vocês. Então, o próximo vídeo... É... Não sei se vai ser o próximo, mas... É... Você que quer ouvir um pouquinho mais sobre academia, eu vou sempre colocar aí nesse... No de papo pra cá agora, sobre academia, e você que quer ouvir mais vídeos sobre isso, quer ver mais vídeos sobre isso, não esquece de se inscrever. E... E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo, e... E é só? Só? Então tá, os próximos vídeos vêm, eu vou falar sobre o Junk Day nos próximos vídeos, e vou falar também sobre alimentação, alimentação mais saudável, que você pode substituir dentro da sua casa, tal, pra ser mais saudável. É isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever, e se você não gostou, é... Bom, se não gostou, o que que faz? Dá um like mesmo assim, mas venha no canal, porque mesmo se você que não gosta de papo de academia, eu falo sobre várias outras coisas, sobre vídeo materno, vídeo de beleza, faço resenha, e tem vlog, então mesmo que você não goste de papo de academia, com certeza tem alguns vídeos aí que você vai gostar, então se inscreva mesmo assim, só em termos de curiosidade, só pra ver o que que passa. E é isso, gente. Beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.